Me virou a cara Me disse um milhão de pau Me falou que ia doer, não foi? Me falou que ia doer Mas me reuniça Eu não vejo ser você Eu não me vejo ser você Basta baixinho, Léo Basta baixinho, Léo Conta Só uma voz bem forte Vai Que coisa tem da gente Quem disse? Quem disse que eu tenho? Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Porque, porque, porque Eu não vou me chorar assim Eu não vejo ser você Tchau Eu não vejo ser você Eu não vejo ser você Eu não vejo ser você Mas que eu nem sei Eu não vejo ser você 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 Quando você bateu pela porta Quando você bateu pela porta Eu não vejo ser você 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 Eu não vejo ser você